É isso ai galera, voltando ao Braggdurr Gaming Aqui agora Com esse jogo maravilhoso, não, esse jogo é ok Jogo é ok Hyrule Warriors Age of Calamity Bora, a gente... Tinha arrumado as armas já, já fizemos 3 das 4 bestas Falta a ultima besta agora, que é a do... A do Camelo Urbossa, o dergueiro do Chief Bora bom, é feitinho aqui, bora bom Tomás 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 Simbora Tinha 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 E aí E aí Ah, ah... Mas... Como se o Gerdon é o nosso tipo...? Hã... Não precisa me perguntar sobre a lei do que você vai perguntar sobre o nome do Borda. A primeira vez, você não vai me perguntar sobre o nome do Borda. A primeira vez, você pode fazer um nome do Borda. O Borda. A primeira vez, você pode ser um nome do Borda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cale oi, tô falando mudo. Tá ímpia Zelda aqui também, mas a gente não pode jogar com elas. Não gosto. Mas assim Mipha, cola pra cá direto que eu vou jogar de Link ali no outro rolê aqui. Já era! E o Miramaru e simbora! Olha! Olha como vai! Agora Link você vem andando até aqui. Eu vou jogar de Mipha aqui com o Bravo do geral. Enquanto o Link não chega. Mas ela não tava com o Link ali? Caralho! Eles já estão aqui? Mas o que a Mipha tá fazendo aqui se eu mandar ela ir pra lá? Não há água na frente. É isso aí. O Link? O Link? Vai ver se tem um bomba daqui Aqui tem mais coisa que quebrar não Aqui tem só essa paradinha aqui Ainda mais era se ele ficasse aí rodando essa parada aí Fizendo mais dano em nada Quem acertou vai morrer Fizendo mais dano em nada E aí 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 Depois a gente vai parar agora Ah, ela tem uma outra barrinha ali Agora você usa o Strong Attack e aí a espada fica tomada pelo raio Boa 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 Caralho, o atras devia dar mais... quebrar mais rápido do escudo, né? Caralho, o atras devia dar mais rápido do escudo, né? Caralho, o atras devia dar mais rápido do escudo, né? Caralho, a arma não é nada mas sei lá... Não dá pouco dano, não demora para quebrar os pedidos, mano. Esse poder é da hora. Esse poder é da hora. Vai soltar uma. Ainda junto com... Ainda junto com... Um ataque crítico? E agora? Vai pra onde? Então... você vai pra lá Você vai pra lá E eu vou como Link pra onde? E aí 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 O poder tem um jogo sério assim né, musou sério com os gráficos daora e vários cavaleiros assim lutando Eu sei que tem o Samurai Warrior, mas sei lá, sério mais ou menos também, é da hora que tivesse uns poderes Tipo meio medieval com poder assim ó Tô usando esse de bombaio, vamos baixar os ingredientes, se bem que eles só tão dando uma erva né Carai Carai Tá bom? Carai 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, eu não vou matar ele na verdade. Ah, as mãos. Ele usa a criação quando faz isso. Ah, não! Oh, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, eu nem tenho grana pra comprar. Eu tenho grana, bastante grana. Tá bom, só nos resta... Nas Quests, Nas Quests Municipais... E Blacksmith. Caralho, tá ficando cara pra caralho, papai, essas merdas? Caralho, vai! Urra! Mara o coco! Tá sobrando a ruby até agora no jogo? Vão se foderem! É... Caralho, é sério, velho? Que tem que pegar a porra de uma arma de duas mãos no Link? Pra poder jogar essa fase? É a massa e foder! Não vou fazer então, grande bosta! Ah, peguei uma roupa nova também. Esse daqui... Meu bárbaro! Mas aqui é Holy Night, moro? Bora! É isso aí, eu jag vulnerability. É isso aí! O que é filho, é Jamie? Esse daqui to Bes combate? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto